Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão Hoje o review do álbum homônimo de Roberto Carlos de 1971 Roberto Carlos é o 11º álbum de estúdio do cantor Lançado em dezembro de 1971 pela gravadora CBS Foi considerado pela revista Rolling Stones Brasil Como 28º maior disco brasileiro Em setembro de 2012 foi eleito pelo público da rádio Eldorado FM Do portal Estadão.com e do caderno C2 Mais Música Esses dois últimos pertencentes ao jornal O Estado de São Paulo Como o décimo melhor disco brasileiro da história Na época de seu lançamento, a crítica do jornal havia afirmado que Roberto Carlos, abre aspas, pode ser colocado sem valor Entre os maiores intérpretes da música brasileira Fecha aspas Nesse álbum, o Roberto Carlos passa a cantar de maneira romântica E o disco também é responsável pela sua consagração como o maior ídolo romântico da música brasileira Algo que se manteve até os dias de hoje Roberto Carlos, 1971, é um álbum de transição no qual o artista, já consagrado pelo público Com o maior ídolo cancioneiro nacional, conquista definitivamente o reconhecimento da crítica como um dos maiores criadores Com parceria com seu amigo Erasmo Carlos, da nossa música Tendo atingido os 30 anos de idade, o balzanquiano Roberto Carlos adentrava numa fase de maturidade Assumindo de vez a sua veia romântica com genial detalhes Marco zero de sua consagração como o maior cantor romântico do país Essa entrada no panteão dos grandes autores da MPB Se deu tanto pelo seu estilo moderno de interpretar uma canção romântica Como pela ênfase temática de detalhes Que ao contrário do convencional, deste lar de ressentimento e dor de cotovelo Das canções de desamor Apresenta o eu lírico, provocando o objeto de seu sentimento Com a lembrança de momentos marcantes da relação que terminou Essa faceta do letrista preciso, uma das muitas no álbum Se repetirá em Debaixo dos caracóis dos seus cabelos e Amada Amante A primeira foi cantada pelo público, nada menos que 21 anos, como uma balada romântica Até que em 1992, Caetano Veloso revelou publicamente que Roberto e Erasmo a compuseram para ele Quando estava exilados em Londres Já Amada Amante, além da letra revela um Roberto sedutor e ousado Para quem o verdadeiro amor faz as suas próprias leis Mas como esse décimo primeiro álbum é um disco de transição O Soul Music e o Funk da fase anterior ainda se acham presentes Nos arranjos Blues de Como 2 e 2 de Caetano Veloso Na levada Soul Gospel de Eu Só Tenho Um Caminho De Getúlio Cortez E no Funk de Todos Estão Surdos O intérprete sensível e irresistível também pinta em A Namorada De Maurício Duboc e Carlos Cola Se Eu Partir de Fred Jorge e na Autoral de Tanto Amor Que em votação pública em 2005 O Jornal do Brasil elegeu como uma das 10 maiores belas canções brasileiras de todos os tempos Temos nesse álbum ainda o Roberto Carlos, o brincalhão e descontraído dos Foxtrotes Você Não Sabe O Que Vai Perder de Renato Barros e a Autoral I Love You Na qual Roberto Carlos tanto homenageia os cantores da velha guarda romântica da MPB Cantando com a voz impostada como parece satirizar a sua própria pieguice Finalmente temos o Roberto Carlos Autobiográfico Na presente faixa confissional Traumas Nesta com certa reserva Roberto fala pela primeira vez do seu acidente na infância No verso em que canta Abre aspas Falou dos anjos que eu conheci no delírio da febre Que ardia no meu pequeno corpo Que sofria sem nada a entender Fecha aspas Enfim, o álbum traz todos os Robertos num traduzindo-se como um dos melhores e mais importantes de sua carreira Para muitos o melhor O álbum possui 12 faixas É isso aí galera Esse foi o review do 11º álbum homônimo de Roberto Carlos lançado em 1971 Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe Fiquem com Deus e até a próxima